E aí galera começando mais um vídeo aí dessa vez vamos jogar o Beautiful Joy 2 Beautiful Joy 2 quem já jogou esse jogo aí dá aquela comentada aqui não foi se inscreve no canal e deixa o dedo no like aí rapaz compartilha aí o canal com os amigos né bora lá nossa eu me perdi todo no nome ali demonstração aí como sempre e bora lá aqui nos bastidores a gente fica brincando um pouco às vezes sabe para descontrair né aí a gente sempre dá aquela zoeira com alguns ciladas ou com o nome dos jogos tipo tem o jogo Zatura aí eu falo Zatura e o Carlão todo dia né até a gente fica zoando aí tem o Jiro também o Rio Tifu é melhor ficar só nos bastidores isso né que é de ler aquela zoeira never end que é de ler da hora beleza filezinho vamos lá o 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